Fortes, rápidos e escaladores natos. Hoje, aqui no Mais Que Animal, vocês poderão ver a potência extraordinária dos leopardos. Leopardos são mamíferos carnívoros encontrados na Ásia e África, que se destacam por sua beleza, força e presença intimidadora. Eles pesam entre 20 a 90 quilos e podem chegar a 2 metros de comprimento, sendo os machos maiores que as fêmeas. Possuem pescoço longo, patas curtas e cauda comprida. Suas garras são afiadas, fortes e retráteis. As presas preferidas desses felinos são impalas, mas como animais oportunistas, não costumam dispensar outras espécies que possam virar seu lanche. São animais solitários. Tanto na caça, quanto na proteção das presas conquistadas, é cada um por si. Sendo assim, precisam de estratégias para evitar a concorrência. E por isso, é muito comum que os leopardos subam em árvores para se alimentar, principalmente em áreas com muitos competidores, como leões e hienas. Ver esses animais arrastando presas grandes para cima de uma árvore é algo realmente surpreendente. E prova o quão fortes eles são. Leopardos usam toda a força de suas patas, pernas, pescoço, unhas e mandíbula para carregarem animais com até seis vezes o seu próprio peso. Eles são inteligentes e sabem que sozinhos não conseguem encarar várias hienas ou proteger sua presa de ferozes leões. Então, se esforçam para subir nas árvores, assim poderão desfrutar da sua refeição sossegados. E aí, o que achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários. Ah, e escreva também sobre quais curiosidades você gostaria de saber mais. Quem sabe escolhamos o seu tema para ser conteúdo no nosso próximo vídeo. E aí, o que achou? E aí, o que achou? E aí, o que achou?